Bonecos e bonecas aí de casa, a vaquinha produz o leite, a galinha produz os ovos, a abelha produz o mel e a ovelha produz a lã. Vamos ligar cada bichinho a sua cor correspondente. O polvo é vermelho, a foquinha é cinza, a tartaruga é verde, a baleia é azul e o cavalo marinho é lilás. Vamos ligar cada frutinha a sua cor correspondente. A maçã é vermelha, a banana é amarela, a pera é verde, a laranja é laranja, a uva é roxa. Vamos ajudar os cachorrinhos a encontrar o ossinho da mesma cor. O cachorro laranja no ossinho laranja, o cachorrinho azul no ossinho azul, o cachorrinho vermelho no ossinho vermelho, O cachorrinho amarelo no ossinho amarelo e o cachorrinho verde no ossinho verde. Vamos ligar cada bichinho a sua patinha. O urso na patinha do urso, o sapinho na patinha do sapinho, a galinha na sua patinha e o gatinho na patinha do gatinho. Vamos levar cada carrinho para a sua garagem correspondente. O carrinho vermelho na garagem vermelha, o carrinho amarelo na garagem amarela, O carrinho verde-limão na garagem verde-limão, o carrinho azul na garagem azul, O carrinho verde-bandeira na garagem verde-bandeira, o carrinho roxo na garagem roxa.